Então, assim, o teu trabalho, não adianta também você ter um trabalho que você trabalha oito horas por dia, você chega em casa super cansado, você chega estressado, você não gosta desse trabalho, e aí quando você acorda no outro dia para estudar, você não rende. Então, esse é um outro ponto. Então, falamos da estratégia de estudo, agora vamos falar do trabalho. Por quê? Às vezes, se você tem um trabalho, você tem um trabalho, e nesse trabalho você chega em casa extremamente cansado, você acorda de manhã cansado, você está estressado, você não gosta desse trabalho. Você não gosta do ambiente do teu trabalho. Então, isso é um outro ponto, né? É um outro ponto que vai influenciar você. Tá? Por exemplo, eu trabalhava numa academia. Era cansativo? Era, tá? Era bem cansativo. Tinha que levantar peso e coisa. Às vezes, eu fechava a academia, ela fechava às nove horas da noite. Então, eu tinha que ficar até às nove. Enfim, então, assim, era puxado, mas não era o dia inteiro puxado. Por exemplo, tinha o horário de pico, cinco da tarde, seis da tarde, que é o horário que o pessoal sai do trabalho e vai na academia. Então, esses eram os horários de pico. Mas, por exemplo, duas da tarde não tinha ninguém. Três horas da tarde tinha uma outra pessoa. Então, não era o dia inteiro puxado, entendeu? E tinha momentos que não ia ninguém. Tinha momentos que não tinha ninguém na academia. Então, eu poderia o quê? Estudar. Eu poderia aplicar o PBL-ETM. Eu poderia aplicar o FACS, que é uma ferramenta para você aprender exatas. Segundo a neurociência, não segundo os professores que são especialistas em matemática, que sabem um monte de números, mas a escola mostra para nós que a aula que eles dão de matemática não serve para nada, né? E aí botar a culpa no... Ah, mas as crianças não... Aí tem desigualdade social no Brasil. Ah, mas tem países que tem menos dinheiro que nós e tem um melhor desempenho cognitivo que nós. Eu acho que só botar a culpa na escola que não tem estrutura, que não tem isso, que não tem aquilo, que o Brasil tem desigualdade... Só isso, óbvio que isso pode influenciar. Mas não é só isso. Na minha visão... E todo ano tem várias histórias aí de alunos meus que não tinham também dinheiro, não tinham condições e mesmo assim conseguiram passar. Então, eu acho que só o dinheiro não é isso, tá? Eu acho que tem outros elementos que vão estar influenciando ali. Beleza? Então, veja bem. Quando você está nesse ambiente da escola, método tradicional, não aprende, não memoriza os conteúdos, isso vai te prejudicar, tá? Pode te prejudicar. E aí, além disso, ademais, você chega em casa cansado. Você chega em casa cansado. Você chega em casa... Pô, não gosto, né? Não consigo estudar. Então, tudo isso vai influenciando. Então, no meu trabalho, né? No meu trabalho, eu consegui aplicar ali um PBL-ATM. Consegui aplicar um fax, né? Consegui ter esse equilíbrio durante o meu trabalho. E muitas vezes, pô, eu aprendi lá uma fórmula de física. Se eu estou aqui na academia, beleza, tá? Onde que eu posso aplicar essa fórmula aqui da física que eu aprendi? Beleza, aprendi um conteúdo lá da química. Onde que eu posso aplicar aqui? Aquele ferro está enferrujando. Aquela barra de ferro está enferrujando. Por quê? Qual que é o processo que está acontecendo ali? Que associava com a química. Olha, essa barra aqui era uma barra de alumínio. Tá, beleza. Então, eu ia trazendo esses elementos, né? Para, por exemplo, eu passava álcool nos equipamentos. Por que álcool, né? Enfim. Então, todo esse conteúdo, eu já ia aplicando ali durante o meu trabalho. Agora, se é um trabalho corrido, você não para. Tudo isso, você chega em casa cansado. Aí, você também tem que analisar esse fator do trabalho. Muitas vezes, você pode conseguir um trabalho mais flexível. Um trabalho que você trabalhe só à noite. Aí, você tem o dia inteiro para estudar. Você está mais descansado. Você está mais tranquilo, né? Teve uma boa noite de sono. Porque o nosso serve é como se fosse a bateria do computador. Então, quanto mais eu uso o meu computador, quanto mais vídeo eu vejo, quanto mais eu uso ele para estudar, mais eu vou gastando energia dele. Aí, chega no final do dia, ele tem pouca bateria. Tem 10%, tem 15%. Então, imagina esse cara que trabalha o dia inteiro. Chega em casa, a bateria dele já está quase acabando. A bateria cerebral está quase acabando. E ele vai estudar, vai começar a estudar, né? Sendo que de manhã, a bateria dele estava 100%. Entendeu? Então, todos esses elementos devem ser analisados, né? Aí, você tem que ver, botar na balança e ver o que é melhor para você. Porque, às vezes, a gente tem um emprego e se contenta com aquele emprego. Se você é dedicado, se você é dedicada, se você quer passar em medicina, você é uma pessoa que tem uma boa postura, você tem uma boa comunicação, as pessoas veem que você tem futuro, tá? Isso daí, pessoal, não precisa falar. As pessoas veem. Toda hora você está sendo analisado, tá? Toda hora você está sendo analisado no teu comportamento, né? Tanto que, por exemplo, eu, eu trabalhava lá entregando jornal e eu tinha um comportamento. Eu tratava bem as pessoas. Eu era responsável por aquele serviço, né? Então, assim, eu dava a vida para aquilo que eu estava fazendo. Quando eu empacotava sacolas no supermercado, eu tratava todo mundo bem. Cada pessoa que ia lá, eu tratava, eu conversava, né? Eu perguntava o nome. Então, tudo isso vai chamando a atenção e aí vai aparecendo oportunidades na sua vida. Às vezes é difícil você entender isso. Só que tem pessoas que reclamam de tudo, que se posicionam como vitimistas. Tem pessoas que botam a culpa nos pais, botam a culpa no governo, botam a culpa em várias pessoas e não assumem a responsabilidade para ela. E aí as portas vão sendo fechadas para você. Se você é se dedicado, se você está se destacando, está evoluindo ali no teu trabalho, seja cozinheiro, você está cozinhando lá no restaurante. E você não chega, não falta, você não chega atrasado, né? Você conversa bem com as pessoas, você ajuda ali os seus colegas, né? Você se dedica ali no teu trabalho, não fica reclamando, faz ali o que tem que fazer, né? Porque eu entregava jornal. Ah, o meu trabalho é difícil. Pô, eu não trabalhava entregando jornal, de bicicleta ainda. Então, assim, o que é difícil para você, né? Então, isso também tem que ser analisado, tá? Isso também precisa ser o quê? Analisar o teu trabalho. O que eu recomendo é sempre trabalhar à noite. À noite é o melhor horário. Porque daí você já está cansado, já estudou o dia inteiro. E aí no período da noite vai ser mais tranquilo para você conseguir trabalhar, porque aí é um trabalho sustento, né? Só que assim, se você falta o teu trabalho, você não tem uma boa recomendação, você não tem uma boa postura, você não vai ter oportunidade. Aí você vai ter que ficar sempre naquele trabalho, tá? Às vezes você não precisa se limitar a um trabalho só. Você vai vender um perfume ali, você ganha mais do que cozinhando no restaurante. Você vai vender água no sinal, você ganha mais do que trabalhando de garçom o dia inteiro, tá? Então sempre tem possibilidades, tá? Olha, mas eu tenho vergonha. Então a medicina vai ter vergonha de você, a vida vai ter vergonha de você, tá? Porque se eu falasse, não, eu tenho vergonha de entregar jornal. Então assim, e é muito louco, por quê? Porque ali foi um dos trabalhos mais difíceis para mim. Ali eu aprendi muito sobre disciplina, sobre dedicação, né? Porque era muito difícil e eu não podia procrastinar porque eu precisava do dinheiro. Eu não tinha apoio da minha mãe, eu não tinha apoio do meu pai. Ou seja, eu trabalhava ou eu ia passar fome. Então assim, não era, ah, eu posso escolher. Não, eu tinha que trabalhar porque senão eu ia passar fome. Eu não tinha apoio do meu pai, eu não tinha apoio da minha mãe. Inclusive até hoje eu não tenho. Então assim, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que buscar as oportunidades. Você vai ter que abrir as portas da sua vida, né? Do ponto de vista de trabalho, para que você consiga manter isso que dá. Então sempre dá, sempre dá para procurar alguma coisa, ok? Então assim, como que vai conciliar? Tendo um trabalho flexível e melhorando a estratégia do estudo, tá? Tchau.